De volta com o nosso Você é Bonita, o programa de Toma Delícia, né? Só coisa boa, mas ele vai ficar melhor ainda, sabe por quê? Olha a delícia que a gente vai preparar agora. Só que são uns biscoitinhos super saudáveis, que as crianças vão amar, que você pode levar pra lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, numa boa. Vocês vão ver, super baixas calorias. E o melhor de tudo, tem muita fibra. Hum, ajuda a melhorar todo o funcionamento intestinal. E ainda essa geleia, vocês não sabem o que tá essa geleia. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou pra lá o meu, que eu já comi um, eu vou comer outro. Quanto a minha querida amiga Renatinha Ré, também manda bala. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bom? Obrigada. Gente, olha, uma querida, deixa eu contar a história pra vocês. Um minuto, porque a gente não tem tempo, porque eu tô estourada sempre. A gente se conheceu no supermercado, né? É, no mercado. No supermercado. Eu lá no supermercado, ela foi falar comigo que adorava o programa, que adorava as receitinhas. E eu não sabia que ela fazia receitas tão incríveis. Aí a Mariana me achou, que era minha amiga de fotografia. Tá vendo? E aí te achou que é, olha a coincidência, e você tá aqui. É, muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. A gente vai passar a nossa receitinha, os ingredientes, aqui no vídeo pra vocês, e vai estar no site daqui a pouco. Então eu queria que você já começasse. Manda bala, conta o que você quiser, enquanto isso eu vou comer. Tá. Gente, a receita é muito fácil, são biscoitinhos de linhaça. O salgado tem super baixo carboidrato, o único carboidrato que ele tem é do tomate. E o doce, que eu não vou passar a receita, a gente vai passar a receita no site, mas eu não vou fazer o processo, porque o processo é o mesmo. Tá. O doce tem banana, cacau e tem um pouquinho de agave. Hum. Que é esse que você tá comendo. Bom, vamos lá, vamos começar? Vamos. Por onde começamos? Super fácil. Só pra fazer o salgado também, muito fácil. Olha, a gente vai bater o tomate, vou pegar uma colherinha, e os temperinhos no processador. Eu uso esse processador pequenininho aqui, mas quem tiver o grande, obviamente, funciona. E eu até sugiro que vocês façam uma receitinha maior, porque ele é tão gostoso. Então você colocou tomate, orégano. Tomate, orégano, manjericão, limão, azeite. Azeitezinho, gente, isso aqui tá bom demais. E eu vou pôr um pouquinho, ó, do salzinho, sal rosa. Pode pôr qualquer sal, mas pode pôr, se tiver sal marinho em casa também, é super legal. Não tem quase calorias essa receita. Então, tem as calorias da linhaça, e a linhaça tem ômega 3, ômega 6, aquela coisa toda bacana. Hum, maravilha. Vamos aqui, ó. Vamos sober o sol, então, Pacheco. Sobe o sol. Agora a gente vai colocar a linhaça. Olha, essa linhaça eu triturei em casa com moedor de temperos. Tá. Pode ser triturada num liquidificador bem seco. Se quiser já comprar farinha de linhaça, que é triturada, rola? Rola, só que a linhaça é extremamente perecível. Então, o que eu aconselho a fazer? Quando você compra a farinha de linhaça, guarda ela no fundo da geladeira. Tá. Tá? Ou faça a sua própria farinha. Mas a linhaça tem essa coisa de ficar, às vezes, você até estranha o cheiro, né? Ela vai ficando rançosa mesmo. Tá. Então, tem que colocar no fundo da geladeira. Isso aqui, gente, também pode ser feito à mão, tá? Como eu já estou usando um mixer, como a linhaça já estava moída, poderia ser feito à mão. Vou bater de novo. Sobe o som, Pacheco. Então, essa receita é super legal para quem está fazendo dieta de baixo carboidrato. Ela está... Mas não tem índice glicêmico, né? Não tem índice glicêmico. Não tem. Não é delícia. Agora, qual é o truque? Ela é sua, vocês viram que é ridículo, né? É facílimo de fazer. O truque é hidratar a linhaça que a gente vai pôr inteira. Ela fica, olha só, é um gel. E eu vou contar até uma coisa para vocês que eu não sei se vocês já sabiam. A linhaça pode substituir nas receitas veganas, as receitas sem produtos animais, ela pode substituir os ovos. Cada colher de sopa de linhaça é um ovinho pequeno. Ela dá para fazer em bolo, dá para usar em tudo. Você está brincando. A gente consegue eliminar o ovo. Eu consegue eliminar o ovo. Eu até adoro o ovo, mas eu acho que você... O ovo no bolo, por exemplo. Se não for um bolo que precise de clara em neve, né? Que você precisa daquela textura fofa. O ovo só para dar liga, você pode pôr a linhaça. Muito bacana. Super legal. Só que você tem que hidratar sempre antes. Hidratar. Ela vira um gel. Quanto tempo você deixa hidratar? Ela parece a chia. Essa daqui está hidratando mais ou menos a uma hora. Tá. Mas a partir de 10 minutos ela já fica com uma consistência boa. Olha só, eu quero que vocês vejam como é que ela fica. Olha isso. Vai ficando um gelzinho, uma pastinha. Vai dando liga. É. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai untar. Pode ser uma folha de papel manteiga. Tá. Eu estou usando isso aqui que é um tapetinho chamado... Vou falar, acho que o nome é genérico. É silpar. A gente usa um tapetinho que substitui o papel manteiga e ele é reutilizável. Isso é uma coisa legal de ter na cozinha. Ah, não conhecia. Bem como os pincéis, que não precisam ser de silicone. Você pode comprar um pincelzinho em casa de material de construção. E usar. E usar para não sujar a sua mão, né? É verdade. Então você vai pincelar um pouquinho de azeitezinho para dar... Um azeite para não grudar, tá? Perfeito. Ele até vai... Eu fiz até já sem o azeite. Mas é um pouco mais difícil de virar e eu estou querendo facilitar a vida do pessoal. Não, e uma receita que não vai engordar. Para o pessoal não se assustar. Agora eu vou usar as mãozinhas. Então o que a gente vai fazer? Você vai juntando. Tá? E vai espalhando. Quantos biscoitinhos a gente faz com essa receita? Depende do tamanho, Carol. Eu acho que uns 10, 12 maiores. E se fizer menorzinho... E você pode fazer até ele bem pequenininho para usar de croutão na salada. Fica super legal também. Ah, de croutão na salada. Arrasou! Outra coisa. O tomate pode ser substituído por qualquer outro vegetal aquoso. Então poderia substituir por abobrinha. Até pimentão também funciona. Olha só como ele fica. Super legal. Dá para colocar assim, por exemplo, uma azeitona. Uma azeitona preta, picadinha. Dá para brincar também. Dá para brincar. Eu quis dar o mais básico. Eu falo que eu não gosto de vir aqui com aquelas listas infinitas de ingredientes, que eu já assusto o pessoal. O pessoal fala, ih, não vou fazer. Verdade. Mandou bem. Então a gente faz um básico. Pode temperar com, em vez de limão, pode colocar shoyu, pode colocar vinagre. E é isso, gente. Olha que bacana esse biscoitinho. Você pode fazer. Se você quiser mais fininho, você vai abaixando com a mão, ó. Tá. E é gostoso de fazer. É, seus filhos fazem. Nossa, as crianças em casa. Vicky e Marcelinho, beijo para vocês. É, manda beijo. Vicky e Marcelinho. Você é um fofo. Vicky também. É que o Marcelinho, foi tão bonitinho que ele perguntou assim, para a Rê assim, você vai no programa da Loirinha? Ai, que fofo. Um beijo para você, Marcelinho. Um beijo para você, Vicky. Agora vamos, olha, aí vamos, né, o nosso... Na TV, vai para o forno. Vai para o forno. E já passaram 15 minutos. Certo. De 15 a 20, voltamos. Oi, Rê. Deixa. Beijo e agradecendo a nossa audiência que estamos bombando, Rê. Olha, agora voltamos com os crackers assados de um lado só. Tá. Então, enquanto você tira isso aqui, eu vou tirar o mixer para você, tá? Aí, olha, ele está ainda, olha, ele está flexível, tá? Olha só. Está flexível. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Pode virar antes, pode virar depois, mas vai virar e vai cortar os biscoitinhos do tamanho que você quiser, com uma faquinha. Legal. Deixa eu passar isso aqui para cá, que agora a gente vai fazer a geleia, tá, gente? Essa geleia é a geleia mais fácil do mundo e mais gostosa. Ai, gente, eu sou muito louca. Olha, eu fiz uns biscoitinhos maiores. Tá. Então, vai dar uns nove biscoitos maiores, mas você pode fazer formatinho de crouton. Então, a gente vai assar ele do outro lado agora. Ah, tem que virar. E tem que assar... Ó, de vez em quando dá uma quebradinha, ele não é assim... Não tem manteiga, né, gente? Então, não fica aquela coisa... Não, mas está maravilhoso. Vamos fazer o seguinte? Vamos mandar a bala para a geleia, senão não vai dar tempo da geleia. A geleia é facílima. Pronto, aqui, leva de volta para o forno. Quanto tempo? Mais uns dez minutinhos, gente. Sempre olho no forno, porque cada forno funciona de um jeito. Tem gente que tem o gás mais forte, gente que tem o gás mais fraco. É um diodo. E agora vamos fazer essa geleia. A geleia é tudo, tudo. Essa geleia é minha nova paixão. Então, vamos usar. Aquela geleia normal pega um pouco na garganta, né, Carol? Ou açúcar ou adoçante. Pega mesmo. É verdade. E essa daqui, gente, é perfeita. Pode usar de calda de outras sobremesas, calda para quem toma iogurte. Então, é uma xícara de tâmara e uma xícara de amora. Certo. Quem não encontrar tâmara, dá para substituir ou a tâmara é imprescindível? Não. Eu substituiria facilmente por ameixa preta. Pronto. Por ameixa preta. Sempre hidratar para ela ficar bem macia. E a fruta, eu prefiro usar frutas vermelhas, porque elas têm uma durabilidade um pouco maior. Uma banana pode ficar preta. Então, acho que frutas vermelhas, e a gente está bem nessa época, né? Tem morango na feira. Você compra morango agora baratinho. Fica maravilhoso. Ela dura uns três dias na geladeira. Show. Agora a gente vai bater. Você não sabe o que é boa essa geléia. Sobe o sopa, cheia! Vou dar uma mexidinha e você vai mexendo no liquidificador, né? Mas a tâmara hidratada bate muito mais fácil. Ela inteira não bate. Vou bater de novo. Enquanto... Programa ao vivo na beleza. Dá uma espirradinha. Básica. Não, tudo de bom. Delícia. Vou ficar toda docinha. Menina, temos dois minutos. Eu já distribuí para todo mundo. A Glaucia está perguntando durabilidade dos biscoitinhos. Então, os biscoitinhos, se você colocar, você tem que sempre... Pensa como é que a gente guarda biscoito. Fechado, né? Então, o biscoitinho no forno, no forno, no vidro, na geladeira de preferência, para ele continuar bem crocantinho. Agora a Carol vai experimentar mais uma vez, porque ela já se metou umas quatro horas. Eu estou comendo desde o início da nossa culinária. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ai, Carol, vou mandar um beijinho para minhas super ajudantes, que são meus anjinhos lá de casa, para a Dega e a Letinha. Beijo para vocês. Beijos. E para o papai, para a mamãe e para o maridão. Minha, a melhor geleia que eu já comi na vida. Gente, essa é a melhor geleia que vocês comeram. Não deixem de fazer. Olha só que carica. Por favor, mostra isso aqui. Olha a textura. Olha a... É perfeita. A geleia dura um pouco menos, tá, gente? Dois a três dias. Aquela coisa. Dá uma experimentadinha para ver se não ficou... Nossa, você arrasou, Rê. Muito bom. Que bom, querida. E esse biscoitinho, leva na bolsa, no anjinho da tarde, no anjinho da manhã. O espetáculo, não tem quase que... Nada de comprar a barrinha pronta, gente. Perde a preguiça, vai no mercado, linhaça. Fininho. Maravilhoso. Para entrar em contato com a Rê, é só acessar www.renatareia.com. www.renatareia.com. Espero vocês no blog. É curso. Agora eu vou começar a dar umas aulas, eu vou anunciar no blog. Eu tenho uma página no Facebook também, é Renata Rea Lifestyle. L-I-F-E-S-T-Y-L-E. E eu vou colocar as datas dos cursos, os locais. Tudinho. E no blog sempre tem receita nova toda semana. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada pelo presente. Obrigada pelo carinho. Obrigada. E obrigada pela receita, ela arrasou. Delícia, quero ver todo mundo fazendo. Nem me contem depois. Eu vou ficar aqui comendo mais um pouquinho, o programa acabou. A gente volta amanhã, meio de meio. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. E amanhã é sexta-feira, hein? Tô te esperando. Beijo. Muito bom.